Então, vai fazer a lapela aí, ó Lapela, lapela, lapela Levanta Tá dando pra trás, Juiz? A pessoa chamada ali, ó A pessoa chamada, atenção Nada pra frente, Diego Se ele leva pra trás, é punição Puxa pra gola, puxa a gola Isso Isso aí, ó Aí ele vai ficar peridinho, sem noção Segura a gola que ele vai ficar peridinho, sabe não? Olha Aí, ó, só tem o Wesley, vamos? Fica na gola, sem noção Fica na gola, sem noção Ele vai ficar aí o tempo todo, sem noção Ele vai Espera ele movimentar, espera ele movimentar Ele não sabe o que fazer, não Pressure, Nicky Boy, pressure, pressure, pressure E aí Jule de Você tem que saber onde ele pode se encaixar com quando ele pode se encaixar. Pressione! 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 Se tiver muita pressão, volta essa perna. Ei, preste atenção para os seus pés aqui, preste atenção para os seus pés. Pressione! Ele vai ficar aí um tempo todo sem noção, olha! Vai ter que movimentar! Ele não sabe onde ir para falar pela não, vamos! Pressione! 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 Ei, ei! Ei, ei! Se não perde essa ventre. Dá um mantra só para maquinário. Pressione! 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 Levantou, você tem noção? Tenta ajustar a lapela mais aí, ó. Isso. Se ligou o juiz, que ele não sabe nem pra onde vai. Tá parado. Tá só levantando a mão e voltando. E aí, Nick, ele está acabando, Nick, vamos lá, nós temos 6 minutos, vamos lá. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar de ter noção. Pessoal, pessoal, pessoal. Lá pera, ele vai errar de ter noção. Vamos até o tempo. 5 e a half, Nick, 5 e a half. Tá tranquilo, Senão Sol aí, tá tranquilo. Ei, 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 ei. Controls aí. Controls aí. Scroll your right leg, Nicky, scroll your right leg hard here. Bora, bora, Senão Sol, vai pra cima. Bora, bora. Stay on top, Nick, stay on top. Don't engage his game. Só ganhou vantagem, Senão Sol. Bora, tem que correr agora, vamos. Go, Nick, go. Put your suit away, Nick, let's go. Stretch it. Get it, Nick, get it. Yeah! 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 Obrigado.